Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal, aqui que eu vos falo é Sirene e hoje eu vim fazer um vídeo de recebidos e comprinhas. Gente, tem muita coisa aqui porque são coisas que eu comprei o ano passado ainda, a maioria, né, tipo 80% eu comprei o ano passado ainda. Eu ganhei cupom da Sephora, ganhei a gift card da Sephora e eu tinha cupons também na Nordstrom, eles estavam com promoção, então acabei comprando bastante coisa, não gastei muito do meu dinheiro, né, mas comprei bastante coisa legal, coisa assim que eu queria comprar faz tempo. Vamos começar logo que o vídeo vai ser longo, tem muita maquiagem aqui, muita coisa legal, recebidos maravilhosos, vou primeiro mostrar os recebidos, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar é uma base da Becca, tá, essa base, eu recebi na verdade um primer e uma base, esse primer, gente, inclusive a Becca já mandou pra mim esse primer, eu recebi pela segunda vez, então eu vou colocar esse novo nos próximos desapegos aí, que é o primer Instantly Awake Your Skin, você fica acordada imediatamente quando você passa o primer, né, se você estiver dormindo, você passa ele, você acorda imediatamente. Brincadeira, gente. Mas o que eu mais fiquei interessada foi na base, tá, é a base, uma base nova, Skin Love, que chama porque ela tem tratamento, essa base, que ela não pesa, que não é uma base pesada, Brightening Complex, que clareia a pele, tá, gente? Então eu tô bem interessada, a cor parece legal, às vezes eu recebo base aí que a cor não é boa, mas a cor dessa base aqui parece boa, tá? Então, é a Skin, Becca Skin Love. Gente, um recebidinho super chique que eu recebi é esse primer, esse Mousse Lipstick da Guerlain. Eu achei isso, assim, inovador, eu não vi nenhuma outra marca, talvez tenha outra marca, né, só eu que não conheço, mas eu não tinha visto nenhuma marca que lançou um produto desse, é um primer pra lábios, mas ele é liso o lábio, assim, ficou o lábio lindo, sabe? E pra você poder passar o batom, né? Olha só, ele é tipo uma cor de pele, assim, olha, ele é bem interessante, tá, gente? Eu vou tá mostrando ele em algum vídeo aí, que eu já usei uma vez, gostei bastante. Me contar as embalagens da Guerlain, são sempre maravilhosas, né? Embalagens lindas. É, ele chama Kiss Kiss Lip Lift. Outros recebidinhos maravilhosos são essas sombras da Lancome. Gente, eu não, se tem uma ideia, eu nem abri ainda as sombras. Eu já recebi já faz tempo, e eu não consegui mexer nessas coisas, porque eu comprei bastante coisa em dezembro, fui guardando, fui recebendo, fui guardando, até que não consegui, não deu tempo mesmo. Janeiro foi um mês complicado pra mim, eu não consegui fazer nenhum, gravar nenhum vídeo, a maioria dos vídeos que eu postei foram gravados em dezembro, tá? Então, eu tava louca pra mostrar pra vocês e pra olhar também, né? Ele chama Ombre Hypnose Style, que é Longwear Cream Eyeshadow Stick. São sombras, né, em lápis que tem longa duração. Eu recebi quatro cores, né, a Lancome enviou pra mim, pra me falar a minha opinião sincera, e eu vou mostrar pra vocês aqui, fazer o swatch das cores que eu recebi. Olha, gente, eu vou usar em vídeos, né, de maquiagem aí, essa cor maravilhosa, chama Rubis, né, acho que vou usar bastante. Aí tem uma cor dourada que chama Orc Cuvé, é um dourado, vamos colocar. Aí recebi também um roxinho, é uma, chama Amethyst, e também recebi a cor Onyx, que é preto, né, eu acho. Então, eu vou ver, de repente consigo até usar esse aqui de delineador ou, né, vamos lá ver se eles são, mesmo longa duração. Ó, essa cor de baixo aqui, ela já secou bem, olha, não tá, não tá mexendo mais, tá? Então, pelo jeito é coisa boa, hein, gente, tô empolgada. Você quer participar do vídeo com a mamãe? Quer? Quer? Ai, que doçura! Tem outra coisa que eu tava doida pra mostrar pra vocês, pra usar também, eu tava guardada, eu também recebi, acho que faz quase um mês, tá? São, é, as primeiras coisas que eu tenho da Morphe, tá? Eu não, nunca tive nada da Morphe, anuncia pincel, já usei pincel da Morphe, que inclusive eu não gostei muito. Mas eu recebi aqui uma paleta de sombra maravilhosa e um joguinho de pincel maravilhoso. São esses pincéis aqui. Eles parecem ser diferentes do que eu usei, tá? Então, é só pincel de olho, assim, né, pra fazer maquiagem de olho. E a paleta, gente, eu até fiz um swatch dela aqui, eu achei boa, sabe? Eu nunca usei nada da Morphe, mas eu já ouvi falar muito bem da marca, tá, gente? Que se vocês conhecem aí, o Calhão quer pegar de qualquer jeito. Se vocês conhecem essa paleta ou alguma coisa da Morphe, vocês me deixam saber aí no comentário, tá? Olha, são cores bem lindas aqui. Até vou fazer um swatch aqui, se o Calhão deixar. Não, meu filho, você quer fazer swatch também? Não pode. Olha que lindo esse verde. Esse azul royal aqui, eu não tenho nada parecido com essa cor, gente. Olha, tem esse rosto e tem esse mais clarinho aqui, ó. Assim, as cores que me chamaram mais atenção da paleta até agora. Deixa eu achar um negócio pra limpar, minha mãe. Não vejo a hora de fazer maquiagem com essa paleta pra vocês, tá? Tava bem empolgada pra mostrar. Outra coisa que também fiquei super feliz que eu recebi é esse lançamento novo da Bumbum Cream. Vocês sabem, né, quem me segue sempre, sabe que eu sou fã do creme da Bumbum, só do janeiro, né, Bumbum Cream. Eu adoro, o meu tá acabando e economiza ao máximo, gente. Eu adoro, adoro, adoro o cheiro, a sensação da pele, aquele brilhozinho bem discreto que fica na pele. Eu amo aquele creme. E eu recebi o Coco Cabana Cream, tá? Eu dei uma olhadinha nele, gente. Eu abri ele, senti o cheiro, passei na mão, assim. Eu achei, assim, ele muito doce pra mim, sabe? Eu vou usar, mas não é a fragrância que eu gosto mais. O outro do Bumbum Cream, ele tem um cheirinho de coco mais suave, só coco. Esse aqui é coco com açúcar. É um cheiro doce mesmo, sabe? Mas a sensação da pele, eu achei maravilhosa. Ele é um Magnet Oil in Water Butter Cream, ele diz. Então, gente, recebidos foram isso. Agora, o que eu mais tenho aqui é comprinhas, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu recebi cupom, eu ganhei gift card da Sephora de Natal. Então, eu fiz uma compra bem boa, de coisas boas, assim, coisas que eu tava querendo faz tempo, né? Coisas caras, inclusive, que eu nunca tive coragem de comprar. E dessa vez, eu fui lá e comprei. Falei, bom, eu vou ficar, o ano que vem eu não vou comprar muita coisa. Mas eu vou comprar as coisas que eu realmente quero, que eu tava querendo faz tempo. A primeira coisa que eu comprei, que é lançamento, né? Que todo mundo tá falando super bem. É esse CC Cream Oil Free Matte da IT Cosmetics, tá, gente? Fator de proteção 40. Essa make, gente, eu gravei usando esses produtos aqui. A maioria dos produtos que eu vou mostrar pra vocês, né? Eu vou postar depois desse vídeo. E eu tô testando também, né? Fazer o dia aí de teste, como que vai ser a duração dessa base. Como você vai se comportar, se vai deixar minha pele oleosa, não vai, blá, blá, blá. Então, isso aqui já saiu a resenha, né? Já gravei, já tô gravando. Vai sair em breve, tá? A próxima coisa que eu comprei, que eu amei. Eu comprei esse ano, no comecinho do ano isso aqui, gente. Porque eu vi algumas pessoas falando, e principalmente a Maydan Cine, ela mostrou num vídeo dela de comprinhas isso aqui. E eu fiquei apaixonada pela proposta, que é um filtro solar fator 50, que ilumina a pele, né? Falei, gente, isso deve ser maravilhoso. E eu fui, comprei, com a intenção de usar. Se eu não gostar, falei, ah, se eu não gostar, vou lá e devolvo, né? E, gente, apaixonei. Usei duas vezes só, mas já apaixonei. Eu nunca vi falar dessa marca também. Primeira coisa que eu comprei dessa marca. Chama Volition, Volition, deve ser Volition que fala aqui. E chama Prismatic Luminizer Shield, fator de proteção 50. Então, ele é um filtro solar, a proposta dele é ser filtro solar químico, né? Mas ele dá uma iluminada no rosto, tá, gente? Eu gostei bastante, é uma iluminada bem discreta. Eu vou estar usando em outros vídeos pra vocês, tá? Mas eu tô apaixonada nessa comprinha. Outra coisa que eu comprei, achei bem interessante, usei nesse vídeo de hoje também, é essa escovinha pra Clarisonic, tá? De aplicar base. Eu apliquei, a primeira vez que eu apliquei base com ela, gente, eu não gostei porque eu coloquei muita base e meu rosto ficou todo melecado. Isso aqui, acho que faz economizar base, porque eu passei só um pouquinho de base, espalhou super bem, sabe? A base desapareceu no meu rosto. Vocês vão ver no vídeo. Eu achei, assim, muito, muito bom. E como tava na promoção, esse kitzinho de Natal, normalmente os kits de Natal da Sephora, quando eles não sold out, né? Não vende tudo antes do Natal. Logo depois eles colocam em promoção. Então eu comprei esse kitzinho, que ele era, o valor original dele, era pra ser 39, né? Tá aqui o valor. Mas ele tava na promoção, e aí eu comprei ele por, acho que, 25 dólares, se eu não me engano, tá? Então ele veio essa escovinha e veio também o CC Cream normal desse, né? Esse que mostrei pra vocês da IT Cosmetics, é o CC Cream Matte. Esse aqui é que não é matte, que é hidratante, ele é tipo hidratante, assim. Eu já fiz resenha no canal, na época eu não gostei muito dele, porque eu achei que ele deixou um pouco a minha pele oleosa. Mas hoje eu acho que ele funciona melhor pra mim, porque a minha pele tá um pouco mais seca, tá? Então veio essa tamanho viagem aqui, eu acho que foi um, assim, um dia bem bom. Aí continuando nos kits promoção de Natal que teve, teve também esse kit aqui com essa paleta da Too Faced, é, Sweet Peach. Eu tô de olho nessa paleta, não é nova, ela acho que já tem um ano de lançada. Toda vez que eu ia nascer fora, eu queria, mas ficava, ah, não, eu não preciso, não preciso, aquela coisa, né? Mas eu sempre quis. Aí quando eu vi que tava na promoção também, era a paleta, veio, a paleta de sombra, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu usei ela hoje pra fazer essa make, gente. Olha aqui tudo essas cores, gente. São cores muito básicas, muito lindas. É, eu assim, eu sempre gostei dessa paleta, então fiquei bem contente que eu consegui comprar ela na promoção. Então veio o dia que eu peguei, veio essa paleta, veio a paleta de iluminador, blush e bronzer. Eu não gostei tanto assim dessa aqui, gente. Eu já usei também, depois eu mostro pra vocês melhor. Achei que não tem muita pigmentação, tá? Mas veio isso aqui também. Eu acho que o valor total dessa paleta, gente, era uns 80 dólares desse kit, né? Era uns 80 dólares e eu paguei 50, se eu não me engano, que é só o valor da paleta de sombra, tá? Então, mas esse gloss aqui, hidratante, tá? Ele tem um gostinho de, um cheirinho, né? Gostinho não, porque eu não comi, né, gente? Mas ele tem um cheirinho de pesco também maravilhoso. Toda linha, né, tem cheirinho de pesco. Agora uma coisa, assim, que foi uma das minhas melhores aquisições, gente, foi essa paleta da Too Faced daqui, Natural Face. Eu vi várias, várias pessoas falando dessa paleta, sempre quis ela. E eu falei... Ela foi lançada, acho que no final do ano passado, não me lembro exatamente quando, mas ela não é tão velha, né? Ela foi lançada há pouco tempo. E eu não sabia que ela é mais maravilhosa pessoalmente do que eu tinha visto no vídeo, porque, gente, olha que delícia de embalagem. Parece, sabe, uma embalagem muito chique, um material muito bom. Eu fiquei apaixonada pela embalagem dela. e os produtos que tem dentro, né? Eu adorei as cores. Calma, Caléo. Gente, perdoa. Ah, então o cheiro... Acho que é coco. É coco com chocolate? Eu não sei. Não sei exatamente que cheiro que é, gente, mas... Ai, que delícia. Que delícia de cheiro. E as cores são maravilhosas. Eu amei, 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 amei o blush, os iluminadores, os contornos. Eu vou estar fazendo sua arte, mostrar ela direitinho pra vocês em outro vídeo, tá, gente? Eu não usei ainda. Não usei ainda, mas eu sou louca pra usar. Então, no próximo vídeo de make que eu fizer, eu vou usar, mostrar pra vocês, fazer, tipo, uma resenha e tal, tá? Agora vamos para as extravagâncias. Esses produtos que eu vou mostrar pra vocês agora, totalmente, né, não necessitava. Assim, são produtos, assim, que... Coisa que você queria mesmo, né? Coisa de colecionador de maquiagem, que, sabe, aquele item, né, super especial que você deseja muito na sua coleção, mas você não tem muita coragem de gastar o dinheiro. Primeiro, eu tinha que mostrar as palhetinhas da Ruda. Eu comprei essas duas aqui. Eu nunca tive nenhuma sombra da Ruda, nenhuma paleta. Então, essas aqui são as primeiras minhas, tá? Eu comprei uma roxinha, outra mais tons de terra. A roxinha eu já usei, fiz maquiagem. Vou postar foto aqui do lado. Eu comprei a primeira roxinha, tá, gente? Aí eu fiz a maquiagem com a roxinha, achei maravilhosa a pigmentação, cheio de que esfuma e tudo mais. E eu aí voltei lá na Sephora um outro dia e comprei essa outra aqui porque eu me apaixonei pelas cores, né? Eu adoro o tom de terra, assim, né? Esses tons, assim, esse amarelo aqui é lindo. Eu não usei essa aqui ainda, tá, gente? Então, vou usar aí no próximo vídeo. Então, isso aqui são duas requisições que... Hum, tô apaixonada, morrendo vontade de usar. Aí, outra palhetinha de sombra. Eu comprei uma outra versão. Eu já mostrei pra vocês. Eu comprei uma Natasha Denona, pequenininha, aqui. E aí, eu gostei tanto, né? Eu usei ela. Eu não fiz resenha ainda porque não deu tempo, tá, gente? Mas eu usei bastante ela já. E aí, eu resolvi comprar outra que tem umas cores bem básicas, bem lindas, assim. Ela custa só 25 dólares, gente. E a qualidade dessas sombras são maravilhosas. Então, eu amei a primeira que eu comprei e resolvi comprar outra. Aí, uma coisa que tava na promoção. Eu comprei mais, assim, pelo primer, que eu tinha visto falar muito desse primer da Dior, que aumenta os cílios e tudo mais. E aí, eu vi isso aqui, eu falei, ah, vou testar essa máscara. Gente, eu apaixonei pela máscara da Dior. Eu comprei, assim, meio com a intenção de devolver se eu não gostasse. Falei assim, ah, não conheço, nunca ouvi falar. Vou comprar pra experimentar o primer. Mas o primer, ok, tá, gente? É tamanho viagem, é pequeno. Mas a máscara que veio, porque eu tô a doida da máscara agora, né? Porque agora que eu tenho cílios, meus cílios cresceram. Então, eu não tô usando mais cílios postiços faz tempo. Isso aqui eu comprei porque tava na promoção e porque realmente eu queria o primer, na verdade. E acabou que a máscara que veio é muito mais maravilhosa do que o primer. Meu filho quer atenção de novo. Outra coisa que eu sempre quis, gente, foi um blush da Chanel, tá? Então, esse blush aqui chama... Ele é um pêssego dourado, rosado, com... Ele é uma mistura de cores que eu adoro, de tons, né, que eu adoro. Ele chama In Love, né? Cor é 55 In Love. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Olha que cor linda. Eu sempre provei esse blush quando eu ia nas lojas, assim, e eu sempre gostei, assim, do acabamento e da durabilidade, tá? Eu tô usando ele hoje também, né? Eu gravei o vídeo usando ele e eu tô apaixonada por esse blush. Outro blush que eu sempre quis, que eu sempre provei também na Sephora, que ele é um blush um pouco caro. É um blush da Marc Jacob, tá? Ele é o Soft Glow Duo. Então, ele tem uma partezinha, assim, que é mate, que é essa daqui. E tem uma outra parte que o acabamento é mais brilhosinho. Então, você mistura os dois, fica uma coisa, gente. Essa corzinha rosinha, assim, ó. Achei maravilhosa. Tudo de bom. E agora os produtos estrelas, assim, são os produtos da Charlotte Tilbury, tá? Gente, eu comprei alguns produtos da Charlotte Tilbury, que é a marca sensação do momento, né? É a marca mais usada em Hollywood agora. E ela tá bombando aí, né? Na internet e tudo mais. Então, eu tô usando hoje a Make, tá? É, assim, bem discreta. Ela deixa a pele bonita e tudo mais, mas ela não deixa aquele, né? Uma maquiagem gritante, assim, né? Que você vê de longe que tá maquiada. Então, eu adorei essa proposta. Então, a primeira coisa que eu fui lá era por causa do pó, né? Falei, vou comprar o pó só. Cheguei lá, experimentei outras coisas. Falei, não, ok. Preciso disso também. Então, o pó foi a primeira coisa. Esse Airbrush Flawless Finish. É a cor Miriam, tá, gente? Esse pó tá bem famosinho aí na internet. Eu tenho um monte de pó, mas agora esse tá o meu favorito. Maravilhoso. Essa cor é linda. O acabamento que dá é lindo. Você pode passar aqui a base, pode passar no rosto todo. Lindão. Aí, outra coisa que eu decidi experimentar e me apaixonei é esse duo aqui de bronze iluminador, tá? Olha que chiqueza que é a embalagem. Show de bola. A embalagem de todos os produtos da Charlotte são maravilhosas, gente. Olha que linda essa embalagem. Chiquérrima. Toda dourada. É muito lindinho. Muito discreto, sabe? E esse iluminador, ele é um iluminador que tem um acabamento muito rico. Não é um iluminador que você vai ver de longe, tá? Então, deixa eu passar aqui pra ver se vocês conseguem ver ele. Ele é bem discreto, assim, olha. Vou mostrar aqui. Tá vendo? Tem um glow aqui no meu rosto, mas não é aquele glow super brilhante, né, que outros produtos deixam, né, gente? Então, isso que eu gostei desse produto aqui. Achei bem diferente de outros iluminadores e outras propostas que eu tenho. Meu filho tá ficando entediado de ficar aqui gravando vídeo. O vídeo tá ficando longo mesmo, né, filho? Vai tá acabando já, gente. Tem pouca coisa aqui pra mostrar. E, além disso, eu comprei dois batons. O batom famoso dela é o Pillow Talk, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A embalagem linda também, olha, gente. E é um nude perfeito, maravilhoso, né? Olha aqui. Mas a cor que eu tô apaixonada é esse coral que eu tô usando. Ele chama Sexy Sienna. Ele é lindo. Eu tô, assim, apaixonada nessa cor aqui. E é isso, gente. O vídeo ficou longo mesmo, né? Mas eu vou acabar o vídeo, então. Dá tchau pro pessoal lá. Obrigada por ter assistido o vídeo, tá? Me deixa nos comentários aí o que vocês querem ver resenha, o que vocês conhecem, né, Caléo? O que vocês conhecem desses produtos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos aí, gente. Tô louca pra mostrar tudo pra vocês, usar e mostrar o desempenho desses produtos pra vocês, tá? Super beijo, fiquem com Deus. E nós vemos vocês no próximo vídeo. Ha! Isso aí.